Bom dia, gente! Mais um filminho para vocês. Hoje eu vim para a cidade de Lod, que fica a mais ou menos 17 quilômetros de Tel Aviv. E é perto dessa cidade que tem o aeroporto de Ben Gurion, que todos conhecem, o maior aeroporto de Israel, o aeroporto internacional, por onde a gente vai e vem de outros lugares do mundo. Lod é uma cidade não muito grande, ela tem mais ou menos 70 mil habitantes e tem uma população árabe que mora aqui também. Mas muitos judeus moram aqui. Então eu estou dando uma voltinha aqui para a gente conhecer. Estou conhecendo junto com vocês essa cidade. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É engraçado que em Israel, todas as cidades têm ruas com os mesmos nomes. Não sei se isso é falta de criatividade ou se eles resolveram fazer assim, sei lá, para ficar mais fácil das pessoas guardarem os nomes. Eu não sei porquê, mas todas as cidades têm nomes de ruas iguais. Quando você vai procurar no Waze, você tem que colocar que a tal rua fica em tal cidade, porque senão o Waze vai te levar para outra cidade qualquer. Isso é muito engraçado aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O chão é feio, o chão é feio. O chão é feio, o chão é feio, o chão é feio, o chão é feio. O chão é feio, o chão é feio, o chão é feio, o chão é feio. O chão é feio, o chão é feio, o chão é feio, o chão é feio. É isso aí pessoal, mais um pouquinho de Israel para vocês, uma boa tarde, um bom dia, tudo de bom e até o próximo filme se Deus quiser.